E Gustavo Coutinho é a mais nova contratação do Esporte Clube do Recife. O jogador foi apresentado ontem, sábado, após a vitória no Campeonato Estadual. Primeiro jogo do esporte na temporada perante o Petrolina por 1x0 na Arena Pernambuco, tá? Digamos que foi um sábado, né? Uma tarde e noite feliz para o torcedor do Esporte Clube do Recife. Neste vídeo, vamos falar mais sobre Gustavo Coutinho. Vamos ver aí os números de Romarinho também que o esporte comprou o Fortaleza. E vamos trazer aqui a opinião de um dali dos amigos do Bora Leão, um canal que fala do Fortaleza no YouTube. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E o Sofá Score do Leão trouxe a seguinte estatística do Romarinho no jogo contra o Petrolina. Romarinho foi destaque do Sofá Score em Petrolina 0 e Esporte 1. 27 de 34 passes certos, 79%. 2 passes decisivos. 9 de 10 dribles certos, 90%. 18 de 22 disputas ganhas, 82%. 1 pênalti sofrido. 3 interceptações. Nota Sofá Score, 8,70%. Mas antes da gente falar diretamente do Gustavo Coutinho, vocês viram aí os números do Romarinho ontem contra o Petrolina, né? Tudo bem que o Petrolina é um adversário mais modesto, tá? O Esporte tem aquela obrigação de vencer, apesar do Esporte não ter feito um bom jogo. Mas vocês viram aí que Romarinho, junto com o goleiro Kaique França, foram os dois melhores jogadores do Esporte na vitória de ontem, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na opinião do amigo aí. E infelizmente eu esqueci o nome dele, mas é do canal Bora Leão, um canal que fala do Fortaleza, tá? O link do canal Bora Leão, caso você torcedor de Fortaleza esteja vendo esse vídeo e não siga aí a galera, estará aqui na descrição deste vídeo. Se inscreve lá e apoia o Bora Leão a chegar a 200 mil inscritos no YouTube. Eles estão precisando. Dá uma olhada aí. Eu entendo quem falava, pô, o Coutinho tinha que ser aproveitado aqui no Fortaleza e tal. Entendo, eu entendo esse sentimento do torcedor. Mas eu achava que seria nocivo ele ficar no Fortaleza em 2024. No sentido de que ele já não é mais um garoto pra ser uma terceira opção e jogar dois, três, quatro jogos na temporada. Ao mesmo tempo que, bicho, é o melhor momento pra vender o Coutinho, né? Primeiro tinham ali notícias de que times do futebol do exterior ou iam fazer uma investida pelo Coutinho, acabou não se concretizando e veio o Sport, um time da Série B, que tá torrando o dinheiro da Liga Forte União. Pra quem não sabe, todos os times assinaram aí por 50 anos, né? Por 50 anos, o direito de transmissão e tal. E o que acontece? Já receberam um adiantamento e o Sport, mesmo na Série B, tá fazendo uso dessa grana. Faz parte, né? Eles querem subir de divisão. E só com o Fortaleza, tá? Só com o Fortaleza, o Sport tá pagando 7 milhões no Gustavo Coutinho. Pagou 2 milhões e meio no Romarinho, tendo a possibilidade de pagar mais 1 milhão e meio, né? Só com o Fortaleza, o Sport pode tá gastando aí 11 milhões de reais, tá? 11 milhões de reais. Bom, tudo bem aí que o rapaz do Bora Leão falou que o Sport tá torrando o dinheiro da Liga e deve tá torrando o mesmo, tá? O Sport recebeu aí uma boa quantia, um pedaço de três partes de um dinheiro aí da Liga, que foi vendido os direitos aí de mais de 20% dos direitos durante 50 anos e tal, né? Beleza, tudo bem. Mas é aquele negócio. O Sport tem que investir pra voltar à primeira divisão. O Sport tá fazendo uma cartada certeira pra poder fazer um time competitivo e voltar à primeira divisão. Nos anos de 2022 e 2023, o Sport foi mais ou menos que bem no mercado com algumas peças, mas o Sport foi econômico. E o que foi que aconteceu? Ficamos em sétimo lugar no campeonato brasileiro da Série B nos dois anos seguidos, mas chegamos na final da Copa do Nordeste nos dois anos e perdemos o campeonato e fomos campeão pernambucano no outro e perdemos o outro, tá? Bom, resumindo, o Sport não subiu pra primeira divisão. O Sport hoje está apostando em um elenco mais robusto, até porque a Série B tem Coritiba, tem América Mineiro, tem Goiás, tem Santos, ou seja, vai ser uma Série B mais difícil do que foi nos últimos dois anos. Acredito eu, né? Apesar de que em 2022, 2022 também foi difícil, né? Tinha Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, Sport, realmente não foi fácil. Mas 2023, a princípio, foi uma Série B mais fácil do que 2022 e talvez mais fácil do que vai ser 2024. E o Sport morreu na praia, né? Tanto o Sport está fazendo compra e outra. Gustavo Coutinho é um ativo, é jovem, tem 24 anos, se não me engano, foi artilheiro da última Série B, é um cara que realmente faz gols. E aí o menino do Bola Leão, ele falou uma coisa certa, né? Que talvez pra carreira do Gustavo Coutinho, ele participando do elenco do Fortaleza deste ano de 2024, poderia ser ruim pra carreira dele, porque ele ia ser, sei lá, a terceira opção do ataque do Fortaleza, ia ficar no banco e ia ser a pagar. Isso é verdade. Mas por que o Fortaleza não aproveitou esse jogador antes? Em 2022, ele estava no Botafogo da Paraíba, sendo destaque, tá? Depois foi pro esporte, jogou o segundo semestre, teve o seu destaque também no esporte. Por que não aproveitou esse cara pra 2023? E aliás, por que não aproveitou o Gustavo Coutinho em 2022, cara? É realmente algo impressionante, né? Por que não aproveitou o Gustavo Coutinho em 2022? Então, o Fortaleza não aproveitou, na minha opinião, porque Voivoda não quis. Porque se Voivoda tivesse, se quisesse que o jogador tivesse no Fortaleza, o presidente Marcelo Paz, na época, não ia, e hoje, se ou, não ia fazer questão, né? Ele ia estar no Fortaleza, sendo opção no banco. Assim como o Galhardo foi opção no banco, como o próprio Romarinho foi. E aí vem aquele outro lado da moeda, né? O esporte tá gastando duro. Ok. Só com o Gustavo Coutinho e com o Romarinho, o esporte vai pagar 10 a 11 milhões de reais ao Fortaleza. Beleza. Mas olha o Romarinho. Já fez a diferença no jogo de ontem contra o Petrolina. Foi disparada, assim. Ele e o goleiro Kaique França, os melhores jogadores do esporte. Então, a contratação já tá dando resultado? Porque o esporte fez um gol de pênalti, venceu o jogo por 1 a 0. Ok, não foi uma excelente partida. Mas o pênalti foi sofrido por Romarinho, que pintou e bordou na área do Petrolina, até sofreu o pênalti. Levou pra lá, pra cá, puxou, driblou, foi isso. E, além do mais, é um cara driblador. Faz tempo que a gente não tinha um jogador de ataque driblador. E agora temos o Romarinho. Então, o Romarinho já começou a dar frutos. Os três pontos de ontem, apesar do gol ter sido do Zé Roberto, quem sofreu o pênalti foi o Romarinho, pô. E ele, muito bem, pode ir lá e bater e fazer o gol também. Simples. Assim como o Zé Roberto poderia ter perdido o gol. Não é? Simples também. Então, o Romarinho já tá dando frutos. Então, o dinheiro da liga já está sendo bem gasto. E outra, se o esporte voltar pra primeira divisão, só mais 70, 80 milhões na conta do esporte de cota de televisão em 2025, já dá pra devolver o dinheiro da liga. Se o esporte está investindo agora 10, 15 milhões do dinheiro da liga, se o ano que vem o esporte volta pra primeira divisão, desses 70, 80 milhões, já tira 15 e devolve o dinheiro da liga, já deixa aí o caixa equilibrado. Entende? Portanto, galera, o esporte tem que voltar pra primeira divisão. Somente isso. O esporte precisa voltar pra primeira divisão, tá? Precisa. E pra isso, foi necessário talvez investir um pouco do dinheiro que o esporte pegou da liga nesta primeira de três partes, tá? E não se engane, o esporte tá gastando tudo, não. Parece que o esporte pegou 60 milhões de reais, se não me engano. Desses 60, se tá gastando 15, se gastar 18 em contratações, ótimo. O resto fica pra pagar conta, pra investir no CT, na ilha, em todo mundo. Não. Não se preocupe, não. Você aí, torcedor do Fortaleza, do Bahia, não se preocupe. O esporte sabe o que tá fazendo. Mas tudo passa, lógico, pela ida do esporte pra primeira divisão, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, vocês estão vendo imagens do vídeo de divulgação do esporte apresentando Gustavo Coutinho à sua torcida em todas as mídias sociais, né? Gustavo Coutinho, que é um nove de excelência, foi uma contratação excelente, 7 milhões de reais. O esporte vai pagar a primeira parte este ano e a segunda parte no ano que vem. bonitinho, 3 milhões e meio cada ano. Dá pra pagar, ok? Fortaleza foi até bacana nesse sentido com o esporte. Portanto, dá pra pagar, é de boa. E o Gustavo Coutinho vai se pagar dentro de campo. Eu não tenho... Assim, eu tenho total certeza que o Gustavo Coutinho vai se pagar dentro de campo, tá? Portanto, pra mim, investimento muito bom. E outro, eu tenho 24 anos e se fizer uma temporada excelente este ano, pode até ser vendido, sei lá, O Fortaleza vendeu o jogador esporte por 7, o esporte pode até vender o jogador por 10, 15, nunca se sabe como será a temporada de Gustavo Coutinho, né? Vamos aguardar? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, rapaziada!